Projeto Canteiro da Paz, Carla Tames, do Calva Rondônia. Olá, gente, bom dia. Peço desculpa a todos pelo meu atraso, tá? É esse o nosso projeto. Primeiramente, eu queria começar agradecendo o espaço para a gente apresentar alguns dos trabalhos que a gente vem fazendo lá em Porto Velho, lá em Rondônia, tá? A ideia desse projeto surgiu, eu sou arquiteta há 23 anos, tá? E desde muito cedo eu já entrei em obras, eu já entrei em projeto e trabalhando em tudo que pudesse aparecer. E sempre, como mulher, eu enfrentei uma dificuldade muito grande dentro do canteiro de obra, uma falta de respeito. E eu, no primeiro momento, muito jovem, falei, isso vai passar, né? Isso, eu vou acabar me acostumando. Só que não é isso, a gente não tem que esperar passar, a gente não tem que se acostumar a uma violência, né? E eu sempre fiquei pensando naquilo, como que poderia acontecer para mudar. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí foi quando aconteceu um encontro, essa. Um encontro que a gente teve com o Fórum de Mulheres, lá de Rondônia. São um grupo de mulheres que trabalham em prol da segurança das mulheres, contra a violência contra as mulheres. E elas nos procuraram para ver que trabalho que nós poderíamos fazer dentro do canteiro de obras, já que nesse ano que nós tivemos esse encontro, lá em Rondônia tinha disparado o número de violência, de, eles receberam um dado de, das pessoas que trabalham nas obras, mestre de obra, mão de obra mesmo, pintores, pedreiros, com as suas mulheres e com outras. Então, eles procuram o CAL, e aí o presidente, o Antônio Balau, me coloca à frente do projeto, porque ele sabia da minha, da minha preocupação com o tema e por eu mesmo ter sofrido muitas vezes dentro de um canteiro de obras. Então, acontece esse grande encontro e a gente tem que colocar isso para andar. Eu sou coordenadora do curso de arquitetura numa faculdade lá, ela é privada, e a gente faz um projeto de extensão. Pode passar, por favor. E aí surge esse selo, em três braços, o Fórum de Mulheres, o CAL e a faculdade com os nossos alunos. A gente transforma isso num projeto de extensão. O CAL elabora esse selo, que vai ser colado no tapume das obras que se tornarem um canteiro de paz, um ambiente mais seguro para que as mulheres possam trabalhar também. Pode passar. Então, aí só a explicação do projeto, pode passar. E aí a gente começa, a gente fez inicialmente, abrimos para todos os colegas arquitetos, que eles pudessem escrever as suas obras lá no CAL, para que esse grupo pudesse visitar. Pode passar. Então, como é que acontece? Eu participei, não de todos, mas eu participei dos primeiros e de alguns. nós íamos às obras com os alunos e com o grupo do Fórum das Mulheres. Lá acontecia uma conscientização, primeiramente explicando do porquê esse trabalho está sendo feito. E perguntando se eles precisam de ajuda, se eles querem conversar, se disponibilizando. E assim, foi uma surpresa muito grande, porque a gente esperava que, claro, queríamos atingir, queríamos ter um resultado, mas assim, 80% a gente fez esse número, a gente conseguiu levantar esse número. 80% da mão de obra de homens entra em contato com o CAL, pedindo o contato do Fórum das Mulheres para entrar em contato, para entrar nas oficinas, para ter uma conversa com a psicóloga, porque ele está tendo pensamentos diferentes, ele agrediu a mulher, agrediu alguma colega, fez isso. Isso foi uma surpresa muito grande para a gente, porque a gente nunca imaginou que queria ser assim. Não temos números, não podemos dizer que diminuiu a violência, mas a gente acha que é um caminho, tá? E é muito interessante, porque os alunos começam também a se envolver muito e eles começam a querer visitar todas as obras. Eles falam, olha, tem uma obra lá que não tem o selo, vamos lá. Deixa a gente ir junto com a fiscalização, só que a gente tem todo um processo para isso acontecer. Pode passar. E aí a gente cola junto com eles mesmos, com os trabalhadores da obra, a gente cola. E é uma coisa assim, muito interessante, que é para ter essa conscientização dentro da mão de obra, mas lá no nosso estado, nós somos fronteiriços com a Bolívia e nós temos muitos venezuelanos também. Rondônia recebeu muito venezuelano, que hoje é a grande mão de obra. E nós temos muitas mulheres trabalhando em obra. Na pintura, no rejunte, em todo esse acabamento fino e também colocando a mão no peso mesmo, tá? Então, o ambiente está ficando mais seguro para elas. Porque nós fizemos uma reunião só chamando essa mão de obra de mulheres e perguntando como é que está. E elas estão falando que elas estão sendo mais respeitadas. Porque antes, sempre no começo, era um incômodo muito grande. Uma mulher não pode abaixar dentro de uma obra. Imagina, você trabalha, você vai rejuntar um piso. Como é que se rejunta, né? Então, era muito complicado. E que está melhorando dentro das obras que tem o selo, as mulheres ficam mais seguras. Então, assim, tem mulher que só aceita trabalhar na obra que tem esse selo que o Cal coloca, tá? Pode passar. Esse é o selo, tá? Esse é o nosso projeto. Pode passar. Eu passei hoje de manhã uma alteração na apresentação, mas ela não está aqui. Eu só vou relatar rapidamente mais dois trabalhos que a gente tem feito, tá? Mas eu já enviei para a Sandra a nossa apresentação. Nós temos o prêmio TCC lá em Rondônia, tá? E ele premia os melhores TCCs do ano. E uma das categorias é ATES. Como é que nós fizemos isso? Nós nos reunimos com os coordenadores de todas as escolas de arquitetura, que são 11 no meu estado. E nós colocamos na grade curricular. Todos os PPCs foram revisados nos últimos três anos. E nós colocamos na grade curricular a disciplina no oitavo período de ATES. Então, projeto 8 é ATES. Então, a gente começa a educação já lá na escola. Isso funcionou muito. E dentro da primeira categoria do prêmio TCC é um projeto ATES. Então, a gente incentiva os nossos alunos a desenvolverem projetos ATES, tá? Então, o arquiteto já vem com essa formação também. Isso nós temos quatro anos que a gente vem fazendo, tá? E também um outro trabalho, que infelizmente não está aqui para vocês verem. Nós nos inspiramos desde a primeira vez que o Rio Grande do Sul fez o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro. Eu estava na apresentação deles e eu achei aquilo simplesmente incrível. Porque eu já conhecia outros países fazendo isso. Isso é muito sério em outros países. Não que no nosso não seja. Mas em outros países é uma questão de honra que não tenha nenhuma casa sem banheiro. Tá? E quando eu vi o Rio Grande do Sul fazendo isso, a gente queria muito fazer. E a gente patinou durante dois anos, incrivelmente, que não conseguíamos fazer nenhum projeto. E aí a gente entendeu que nós precisávamos um braço político para ajudar. Hoje, ontem eu assisti a oficina, justamente eu entrei na oficina onde foi trabalhado isso, porque eu queria entender mais, eu queria mergulhar mais sobre isso. E nessa nossa gestão agora, tem uma deputada estadual, a Ieda Chaves, que ela é minha amiga. Então nós levamos o projeto e ela, finalmente, alguém abraçou. E agora a gente sabe que vai sair. Nós estamos com 52 casas selecionadas. E nós estamos mais ou menos seguindo os mesmos passos que o Rio Grande do Sul já trilhou. E eu acho esse momento muito importante justamente por isso. Porque se não fosse o Rio Grande do Sul, se eu não fosse os caminhos deles, provavelmente nós patinaríamos mais dois anos. Então eu acho muito importante esse momento que a gente tem aqui, esses encontros, porque é uma troca de experiências. E eu acho que não é uma cópia. Ah, eu vou copiar o que o outro está fazendo. É realmente pegar essa experiência, esse expertise que o outro estado, o outro colega teve, e repetir os passos. Às vezes a gente não consegue fazer exatamente igual. Mas o caminho é esse. Exatamente. E aí o nosso projeto vai sair também de Nenhuma Casa Sem Banheiro em Rondônia. Inicialmente nós estamos fazendo com famílias que foram selecionadas, mais próximas de Porto Velho, que é a capital. Mas a nossa intenção é no próximo ano fazermos seleções em outros municípios. Nós temos 58 municípios em Rondônia. Então é essa a minha experiência, gente. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada. Obrigada.